Amores, e antes de assistir esse vídeo não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no meu canal e ative o sininho de notificações para ficar por dentro de todas as coreografias. Amores, e antes de assistir esse vídeo não se esqueça de curtir. Não se esqueça de curtir, não se esqueça de curtir, não se esqueça de curtir. Não se esqueça de curtir, não se esqueça de curtir, não se esqueça de curtir. Não se esqueça de curtir, não se esqueça de curtir. 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 Não se esqueça de curtir.